Hoje é um dia histórico, é um dia histórico porque vai abrir a primeira casa e vai ficar 2.0 a Santarém. O que eu resolvi dar a dizer em Fevereiro, a última vez que aqui estivemos, nunca tive a dizer-vos tantos turistas a Santarém desde o mês do fim. Mas eu hoje vou dizer outra coisa, já relejo tanta gente, o lar da cama, desde o primeiro da cidade, o pessoal de Maia regressou, o pessoal de Maia regressou no 25 de Abril de 74. Nós estamos a capturar os 50 anos de 25 de Abril e queria fazer o que soubeste a referência, este pequeno que abrangeu nesta primeira conversão. Depois, o que é importante? O importante é aquilo que eu referi ainda à parte. Santarém é seriado uma das maiores marcas, se não é uma marca do país, que é o que se for da Esbouca, aqui no Exílio. Casa 2.0, projeto, que foi apresentado aqui, nesta mesa, como eu sou, que quero fazer uma referência, Jorge Acima, que está aqui a alguns, que eu não vejo agora, porque eu queria, não foi fácil chegarmos aqui, houve muitos contratempos, houve, como é normal em tudo, que são boas ideias, há sempre que eles não querem, mas nós não insistimos trabalharmos em conjunto, recordo algumas reuniões que tive com o Jorge Acima, não insistimos, foi para a frente, o projeto era diferenciador, o projeto queria ser importante para Santarém, será importante para o Benfica e era isso que nós mais deixávamos. Primeira Casa do Benfica 2.0. Isso é uma marca que ficará para sempre, não tenho dúvidas, mas que já lá cheguei, ainda ontem lá cheguei com o Jorge e com a equipa, com o que eles estavam a trabalhar, com o Benfica, com o Benfica, com o Benfica, com o Benfica, que existia, dizer que o projeto está fantástico, não tenho dúvidas, mas que será um sucesso e vai ser replicado por muitos lugares deste lado. Muito obrigado ao Benfica e nós, hoje, temos um dia histórico em Santarém. Muito obrigado. Foi de facto um objeto que nasceu com uma grande missão, que é o modificar de tudo aquilo que era a pandémica, o pandémico, portanto, as casas de Benfica com esta relação de modificação que foi a gente que fizeram, e se nós criemos Santarém desde o início, mais convictos que nos dedicámos, desde a primeira obsessão de vida exigente, feita pelo Sr. Presidente, assim como por esta amorosa obsessão religiosa dos passos de conselho, à qual agradecemos, toda a perspectiva agradecemos, a todos vocês, por este apoio, por esta determinação que tiveram junto connosco, para fazer nascer uma das obras mais importantes da história de ser do Benfica e desta casa, que depois concede. As casas de Benfica, para nós, benficistas, têm uma importância extrema, são, sem dúvida, alguns dos embaixadores do Benfica, não só no país, mas além de fortalecer também. O nascimento desta casa e ter Santarém, a primeira deste projeto, é para nós um motivo de grande orgulho. que não será a única, e será apenas a primeira, e fruto de ser do Benfica, irá, obviamente, aparecer toda a atenção, quer da nossa direcção, quer dos nossos defensistas, para fazer cheque, quer das mães das escadas do Benfica, que são realmente fundamentais para nós juntos. Portanto, Presidente, definitivamente, desde a primeira hora, não foi só o Benfica, teve esta vontade de Santarém, também nos corpos. E nós, integrados por isso estamos, sempre-nos, passará o marco, como a recuperar a escada do Benfica. Mas sempre-nos também, será uma parceria muito positiva também, com o Benfica e a Universidade de Santarém. O Benfica e a Universidade de Santarém, o Benfica e a Universidade de Santarém, o Benfica e a Universidade de Santarém. O Benfica e a Universidade de Santarém, o Benfica e a Universidade de Santarém, a Universidade de Santarém, e a Universidade de Santarém, 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 a Universidade de Agora é que vai ser Vamos lá e bora É um fita, é um fita, é um fita É um fita, é um fita É um fita Obrigado.